Música Maria Schmidt, primeira a entrar, boa noite Recebi mensagem aqui no privado dos irmãos dizendo que não estavam conseguindo entrar, irmãos Por isso eu entrei, saí de novo, mudei a conexão da internet ao invés de entrar com wi-fi Lili, bem-vinda De volta Aline, bem-vinda de volta Beth Valéria Irmãos, Liliane, me fala uma coisa, tá dando pra ouvir o áudio bem? Deu pra entrar tranquilo? Pra eu saber se tá tudo bem com os irmãos aqui Deixa eu ver, Raquel, bem-vinda de volta Maristela, bem-vinda de volta Os irmãos, recebi, Betão, boa noite Recebi várias mensagens, amém, obrigado Recebi várias mensagens aqui, é por isso que eu comecei de novo Deixa eu ver Tô mandando aqui Ó, maravilha É, o Betão tá dizendo que não tá conseguindo ver a live Tá dizendo que tá parada A Liliane tá dizendo que no do Julio não tá dando pra entrar Irmãos Não sei, fiz tudo que faço sempre E agora acabei até de fazer uma coisa diferente Porque eu coloquei, inclusive, no público Pra vocês terem uma ideia Eu saí do modo privado O Murilo diz que tá tranquilo pra ele Roberta diz que o áudio tá ótimo A Maria Schmidt diz que tá tudo bem A Aline também diz que tá ótimo Então eu não sei, irmãos Porque O que que eu fiz agora? Eu entrei, saí, mudei a internet Porque eu tava usando Wi-Fi Aí eu tirei do Wi-Fi Porque minha internet de celular é melhor do que Wi-Fi Às vezes Estava no privado Eu mudei pro público Acabei de colocar aqui no modo público Assim Inclusive, quem não me segue agora Consegue assistir Obrigado, Mel Mas você também tá dizendo que tá ok, irmãos Eu não sei Pode ter a ver com Com o Instagram das pessoas Não sei Acho que pode ser isso Deixa eu ver É, mas eu não sei Pode ser alguma coisa com Oi, Juliana Bem-vinda Raquel tá dizendo que tá ótimo também Eu não sei, irmãos Não sei Pode ser alguma coisa no Instagram das pessoas Pra assistir live Não sei Mas A Leide também tá dizendo que tá ótimo pra ela Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas eu só tô assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão É, não sei Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar início Eu vou fazer a leitura do texto bíblico Vou orar aqui com os irmãos Mas deve ser alguma coisa De vez em quando a Leni fala Que não entrou Não viu Acho que tem alguma coisa a ver com o Instagram dela Eu acho que tem a ver Vou mandar o convite pra ela aqui Eu acho que vai dar certo agora Tá, irmãos Pede os irmãos que não estão conseguindo Quem tiver contato aí Ai, a Leni entrou É Eu acho que se entrar do Instagram E sair de novo Deve dar certo Júlio Depois me fala Se você tá conseguindo entrar Lili Me fala Se tá conseguindo entrar Pelo do Júlio Também Eu acho que pode ser aí De repente Internet, irmão Sabe que é uma coisa Do dia o irmão tava brincando assim Que o computador não tava entrando Que é igual o Fusca Diz que o Fusca Quando ele não tá pegando Você desliga ele Sai Entra de novo E liga de novo Que ele pega Diz que computador Tecnologia Internet Essas coisas São assim Diz que é a mesma coisa Então Vamos ver se vai dar certo Eu vou fazer uma leitura Enquanto os irmãos Vão tentando entrar aqui Tá Deixa eu mandar aqui Pro Betão Pra ver se vai dar certo A Leni tá rindo Mas eu já ouvi falar isso aí Irmãos Eu queria fazer uma leitura Com vocês Tá Deixa eu ver Pera aí Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Tá Espero que agora dê certo Irmãos Espero que os irmãos Conseguem entrar em nome de Jesus Viu? Irmãos Irmãos Tudo isso É instância de batalha espiritual Tudo isso é oposição Sabe Moreiro Neide A Neide conseguiu entrar Tudo isso é oposição maligna Tudo isso é resistência Tudo isso que ocorre Nada ocorre dentro Fora da permissão Vamos orar aqui Essa mídia aqui Mais do que o Facebook Que está havendo por parte dela Já cerceamento Se for discurso de direita Discurso religioso Que tá havendo bloqueio Derrubando Então Não sei As matérias que eu li Talvez até elas sejam conspiratórias De teoria da conspiração Mas elas dão conta De que já está havendo um cerceamento Então E eu não fiz nada diferente hoje Do que das outras vezes Então Eu até Ah e a Aline também viu essa matéria Então o que que eu fiz aqui Eu saí Mudei a internet E ainda botei a live No modo público Mas eu nunca faço isso normalmente A Aline está dizendo Temos que ir para o sinal app O que que é sinal app Eu não sei A Aline está dizendo Temos que ir para o sinal app Sinal do aplicativo Eu não sei o que é Aline Depois explica pra gente aqui Pra poder nós falarmos com os outros irmãos A Mel está dizendo Mas é verdade Betão Pastor A maioria da nossa igreja Que são líderes obreiros Estão ainda na igreja Porque tivemos reunião Ok Ah muito bom Betão Maravilha Obrigado por dizer isso Tá A Aline está dizendo Um novo aplicativo A Mel está dizendo Não é conspiração Não é conspiração não É verdade É Eu li isso também Eu acredito que seja isso Acredito em mãos De verdade Que haja Uma oposição Uma resistência É É claro que é uma resistência espiritual Claro que é uma resistência maligna Mas nós sabemos Que os grandes sistemas Os grandes governos Eles acabam que estão trabalhando Trabalhando para o maligno sim É isso aí O Betão está falando O reset vai começar É por aí É por aí Quem tiver a oportunidade De entrar no meu canal No Youtube A hora da escatologia E assistir lá Eu tenho Se não me engano Dois vídeos Sobre o grande reset Sobre o que vai acontecer agora Então vai haver um controle Da mídia digital Vai haver um controle Nesse sentido Então Ok Então é preciso ficar atento nisso Tá irmãos É preciso ficar atento nisso Essas mídias como Youtube Instagram Facebook Twitter Elas todas vão sofrer uma ação Aqui para impedir a ação Movimento da direita Oração Pregação De apocalipse De escatologia Isso tudo aí Vai ocorrer nesse momento Irmãos Eu vou ler João Capítulo 4 Versículo 10 Em diante Tá Vocês me deixem saber Se está tudo ficando claro Se não está É Hoje não está fácil Sabe que eu faço Essa leitura Que hoje não está fácil Hoje está havendo Reza Tamara Muito bem-vinda Deus te abençoe Ok Leny Manda sim Vai ser benção Vamos fazer uma leitura Para a gente orar Irmãos Vamos fazer uma leitura Baseada em João 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 capítulo 4 João capítulo 4 A partir do versículo 10 Diz assim Amém Bem-vindos Bem-vinda Amém Replicou-lhe Jesus Afirmou-lhe Jesus Dá-me dessa água Dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise nem precisa Nem precisa vir aqui Buscá-la Sol Bem-vinda Neide Bem-vinda Irmãos Bem-vindos Sejam todos Muito bem-vindos Irmãos Essa palavra de João Capítulo 4 Versículo 10 Ao 15 Cinco versículos Ela traz profundas Reflexões para nós Já preguei mensagens Diferentes Baseadas nessa passagem Para os irmãos Terem uma ideia E sabe o que Essa passagem Revela para nós Irmãos Sabe o que Essa passagem Traz Qual é Seu conteúdo Algo de muito Forte Para nós É que Presta atenção Em nome de Jesus Ninguém Entendia mais De estar Num relacionamento E estar Insatisfeita Do que A mulher samaritana Ninguém Entendia melhor Do que estar Num relacionamento E não ter As suas necessidades Satisfeitas Do que estar Num relacionamento Irmãos É Desejando algo melhor Desejando uma mudança Eu gostaria Até de nesse momento Comparar esse texto A uma mensagem Popular A um dito popular Que nós conhecemos Que é o dito popular Da grama verde Que é quando nós falamos Que a grama do vizinho É mais verde Isso ocorre Irmãos Normalmente Quando nós Não estamos Satisfeitos No emprego Quando nós Não estamos Satisfeitos No relacionamento Quando nós Não estamos Satisfeitos No ministério Quando nós Não conseguimos Enxergar mais Melhora Quando isso ocorre Nós costumamos Ser acometidos Da síndrome Da grama verde A síndrome Da grama verde Ela nos diz Que aquilo Que é do outro É sempre melhor Do que o que é nosso O marido Do outro É melhor A mulher Do outro É melhor A gente costuma Pensar assim Puxa vida Às vezes aquela Irmã de Deus É uma benção É uma benção Mas é exemplo Da mulher samaritana Está aqui Num relacionamento Insatisfeito Onde as suas necessidades Não são satisfeitas Onde a pessoa Está ali morrendo De sede De fome Passando fome E sede Nos mais variados Sentidos Até às vezes No sentido literal Mas muitas vezes No sentido Mais da necessidade Do um a um mesmo E aí irmãos Fica aquela sensação Assim No dia que eu tiver Aquele marido Ah se eu tivesse O marido da fulana A minha vida Ia ser melhor Às vezes o marido Pensa Poxa vida Adonai Bem vindo meu amigo Seja muito bem vindo Hamilton Seja muito bem vindo Sejam muito bem vindos Keila Muito bem vinda Keila Milton Adonai Estão entrando Agora aqui Conosco Betão avisou Que estava tendo Reunião de oração Ou melhor Uma reunião Lá com a liderança Sejam todos Bem vindos Em nome de Jesus Então ninguém Entende melhor Do que estar Num relacionamento E se sentir Insatisfeito Estar insatisfeito Do que a mulher Samaritana Irmãos E aí Irmãos A mulher Samaritana Ela é um bom Exemplo Uma boa representação Aqui Da síndrome Da grama verde Onde eu começo A pensar Poxa vida Eu estou aqui Travado Eu estou aqui Agarrado Mas se a minha mulher Fosse a fulana de tal Se a minha mulher Fosse a mulher Do fulano de tal Se a minha esposa Fosse a fulana de tal Então eu estaria melhor Eu avançaria Eu não sei o que Aí as vezes A mulher Costuma pensar Poxa vida Se o meu marido Fosse o fulano Se o meu marido Fosse o pastor Beltrano Se o meu marido Isso Se o meu marido Aquilo Se o meu pastor Fosse fulano de tal Se a minha igreja Fosse fulano de tal Se eu estivesse Na empresa tal Eu prosperaria mais A gente costuma Chamar isso Irmãos A gente costuma Chamar isso De síndrome Da grama verde Que é a grama Do vizinho É sempre mais verde E uma coisa Que fica muito clara E que a gente tem Apreendido Irmãos É que é o seguinte A grama é sempre Mais verde Do lado em que Ela é regada Do lado em que Ela é cuidada Então nós precisamos Cuidar daquilo Se estamos no ministério Nós precisamos cuidar Daquele ministério Em que nós estamos Se nós estamos Nos relacionando Com a mulher Com o marido Com o namorado Com a namorada Com o noivo Com a noiva Com os filhos E nós as vezes Olhamos o relacionamento Do outro O relacionamento da outra E pensamos que Aquele relacionamento É melhor Nós podemos Temos a opção De começar a mudar O nosso tratamento Para com o nosso jardim Nós podemos Colocar Adubo Nós podemos Regar Nós podemos Estar sempre Aparando Tirando aquilo Que não é bom Fazendo sempre Um cuidado Em relação ao jardim Meu irmão tem um jardim Lá E observa Tem a tesoura Tem a cortadeira Tem as coisas Que a gente coloca Especificamente Para cuidar Do nosso jardim É claro que Quando nós fazemos De tudo Cuidamos do jardim Botamos adubo Cortamos com a tesoura Passamos a serrinha Cortamos aquelas coisas Que são ruins Que são venenosas Cuidamos do jardim De toda forma E não resolve Claro que Quando nada mais resolve É hora de ir embora Camille Bem vinda Neuziane Bem vinda Então essa história Da síndrome Da grama verde Ela diz respeito Ao seguinte É muito importante Que nós valorizemos Aquilo que nós temos Enquanto nós temos Presta atenção nessa palavra Gil Seja muito bem vindo Gil Camille Seja muito bem vindo Em nome de Jesus Neuziane Seja muito bem vinda É muito importante Irmãos Que nós valorizemos As coisas que nós temos Enquanto nós temos É muito importante Você está casado Valoriza a sua esposa Esposa Você está casada Valoriza o seu marido Mãe Você está com seus filhos Valoriza os seus filhos Pai Você está com seus filhos Valoriza os seus filhos Filhos Você tem seus pais vivos Tem seu pai vivo Sua mãe vivo Valoriza eles Está namorando Valoriza o namorado Valoriza a namorada Está noivo Valoriza a noiva Hein Está noiva Valoriza o noivo Está no ministério Irmãos Que serve ao Senhor Está numa igreja Onde o nome do Senhor É adorado O nome do Senhor É glorificado Está numa igreja Onde o pastor É sério Onde o pastor É comprometido É um homem de Deus Valoriza o seu pastor Irmãos É muito importante Porque às vezes Nesses tempos de pandemia Presta atenção Irmãos Assim diz o Senhor Às vezes Nesses tempos de pandemia Nesses tempos de live É muito mais fácil Nós vermos pastores virtuais Pastores online Super pastores Que estão na internet Onde aqui na internet Por exemplo Olha os irmãos A maioria dos irmãos Que estão aqui No clamor da meia noite Que participam Das nossas lives De oração e de estudo bíblico A maioria dos irmãos Que estão aqui no online Não convivem comigo Não se relacionam comigo Por exemplo Então é muito fácil Daí da sua perspectiva Por exemplo Me ver Me observar Como um pastor perfeito Pastor que tem a palavra certa Pastor que fala bonito Pastor que ora bem Pastor que conhece muito Oh meu Deus Se o meu pastor Fosse o pastor Rodrigo Eu era mais feliz E eu tenho consciência Irmãos Que nesse clamor Da meia noite aqui Participam os meus queridos Da igreja De Cataguases Que são muito queridos Para mim Muito queridos mesmo Participam aqui O Júlio A Liliane A Júlia O Pedro Participam A Juliana Né Eu tenho consciência Dessas coisas Aqui de Juiz de Fora Participa A minha família De Guarapari O Estado do Espírito Santo Participam Minha tia Minhas primas Aqui de Juiz de Fora Participam Minhas primas Alguns Alguns dos meus tios E primas De Cabo Frio Meus irmãos Participam Pastores Amigos De outro ministério Pastores do ministério Levando Deus a sério Pastores da Quadrangular Eu sei que participam Aqui irmãos Que são da Casa da Benção Que são do ministério El Shammah Que são do ministério Agape Participam Vários irmãos Que são do ministério Da New Life Mas irmãos Cada uma das pessoas Que participa aqui Tem o seu pastor Tem a sua pastora Não é? Então é muito importante Que por mais que você Queira estar conosco Aqui É No clamor da meia noite Que você participe Você ore Você busque o Senhor Você deixe Deus te usar Olha A Lenita está até falando aí Que morou em Cabo Frio Lele Bem vindo amigo Letícia Bem vinda Então é muito importante Que você entenda Que nós estamos aqui No clamor da meia noite Veja Nós estamos no 69º Clamor da meia noite Começamos esse clamor Porque Deus colocou No meu coração Estava assistindo o culto Meu pastor É o pastor Daniel Eu tenho pastor É Eu estava assistindo o culto Domingo E durante aquela semana Que antecedeu o culto Deus havia colocado No meu coração Que começasse o clamor Da meia noite Porque haveria irmãos Que estariam orando ali Pelas minhas questões mesmo Pela questão dos irmãos E que se nós estivéssemos assim Irmãos Orando juntos Buscando a Deus juntos Deus manifestaria Porque estaríamos concordando Com a oração Agora Nós temos que ter em mente Irmãos Que a live da oração A live do clamor Da meia noite A live de estudo bíblico Irmãos Isso não substitui O seu culto Isso não Irmãos Em nome de Jesus Assim diz o Senhor A palavra de hoje É baseada em João 4 do 10 ao 15 Baseada na mulher samaritana Que tinha Ninguém entende mais De relacionamento insatisfeito Do que ela Ela tinha 5 maridos O que ela tinha agora Jesus disse que não era o dela Né Então nós estamos falando Sobre a síndrome da grama verde E eu estou querendo Chamar a atenção dos irmãos Aqui no clamor da meia noite Meus queridos Na igreja quadrangular Na igreja casa da benção Na igreja assembleia de Deus Que estão participando Na ágape Os irmãos da new life Que participam bastante Graças a Deus Então eu quero dizer Para os irmãos Que estão assistindo A live dessa noite Que o clamor da meia noite A nossa live de estudo bíblico Esse trabalho Que Deus tem permitido Nós realizarmos Ele não substitui O seu trabalho Na igreja local Ele não substitui O cuidado Que você deve ter Com o seu pastor Ele não substitui O cuidado Que você deve ter Com a sua liderança Ele não substitui O trabalho Que você deve ter Irmãos No seu louvor Ele não substitui Irmãos Eu sei que tem irmãos Que estão participando No clamor da meia noite Que estão sem igreja Eu sei disso E que me assumiram Aqui como seu pastor Eu sei que É isso aí A Juliana está dizendo É uma espada a mais Para a nossa batalha É isso aí Então eu sei Que tem irmãos Que estão sem igreja Eu sei que tem irmãos Que estão sem pastor Que estão buscando O lugar para ficar Eu sei disso E sei que nesse processo Alguns irmãos Que participam Do clamor da meia noite Alguns irmãos Que assistem a oração Salva depois Alguns irmãos Que participam Da live A Lenita Dizendo Essa live Me fez querer Ir para a igreja Me fortaleceu muito Por isso Fui na new life Estava sem igreja Glória a Deus Lenita Obrigado por dizer isso Glória a Deus Pastora Mariângela Minha amiga Querida Seja muito bem vinda Então irmãos Eu estou dizendo aqui Pastora Mariângela Que chegou agora Eu estou dizendo aqui Que o trabalho Do clamor da meia noite Ele não substitui O trabalho na igreja local E isso que a Leny Falou aqui É da mais Suma importância O clamor da meia noite Ele tem que te levar A congregar O clamor da meia noite Ele tem que te levar A dizer para o seu pastor Assim Pastor Eis-me aqui Envie-me a mim Pastor Do que o senhor está precisando Pastor De que maneira Eu posso me envolver Com o senhor Sabe por que irmãos Além de eu ter lido aqui João capítulo 4 Versículo 10 ao 15 Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 6 Versículo 10 Hoje vai ser mais exortação Do que Do que oração Irmãos Eu creio nisso aqui Tá Eu acho que vai ser isso Sabe por que irmãos Não pode irmãos A pessoa deixar de congregar Não pode irmãos A pessoa deixar que Ela começar a pensar Que o pastor bacana da internet O pastor da internet Que fala melhor O pastor da internet Que fala bonito O pastor da internet Que ora bonito Que ele é melhor É mais importante Do que o pastor da igreja local Irmãos A pessoa não pode Pensar uma coisa dessa A pessoa não pode Deixar de valorizar O seu líder Sabe irmãos Em nome de Jesus Creia nessa palavra Irmãos A pessoa não pode Deixar de valorizar A comunhão Na igreja local Tá irmãos A pessoa não pode De maneira nenhuma Deixar de valorizar O seu pastor Deixar de valorizar A igreja local Hebreus 6.10 Diz assim Porque Deus não é injusto Para ficar esquecido Do vosso trabalho E do amor Que evidenciastes Para com o seu nome Pois servistes E ainda servistes Ao santo Então Deus Irmãos Não vai se esquecer Do amor Que você manifestou A ele Ou para com ele Trabalhando na igreja local Então você que está aqui No clamor da meia noite Você que participa daqui Valorize a sua igreja local Valorize o seu pastor Porque Valorize os irmãos Com quem você tem Firmado o relacionamento Valorize os irmãos Com quem você se relaciona Porque o virtual Ainda que a gente Se sinta cuidado aqui Ainda que a gente Se sinta amparado O virtual É como o seu nome diz Ele é virtual O relacionamento virtual Ele tem uma série De questões Que ele não supre O relacionamento virtual Tem uma série De questões Que ele não Não resolve Por exemplo Nós usamos de pele Nós usamos de toque Claro que nós estamos Num momento de pandemia Onde é preciso Do afastamento Máscara Afastamento Amei o pastor E principalmente A pastora Mariângela E todas as irmãs Que me recepcionaram Com tanto carinho Amém Glória a Deus Leni O Betão também está dizendo Que essa palavra Veio do trono de Deus Eu quero chamar a sua atenção Para você que tem Uma igreja local E que congrega Você que é da Quadrangular Você que é da Casa da Benção Você que é da Assembleia Você que é da New Life Você que é da El Chamar Você que é de Outro ministério Aí ó Essa palavra foi falada Na nossa reunião hoje O Betão está falando Olha aí Essa palavra foi falada Na nossa reunião hoje Então é muito importante Vocês todos que estão aqui Quadrangular Assembleia Casa da Benção El Chamar New Life Valorize a sua comunidade local Valorize o seu pastor Valorize os irmãos Com os quais você está envolvido Você que é da Ágape Que está aqui Valorize o seu ministério Valorize o seu pastor Valorize a sua igreja Porque tem coisas que o relacionamento Virtual ele não supra Irmãos Tem coisa que o relacionamento Virtual Por exemplo Eu me lembro que no início Dos anos 2000 Havia muito O negócio de namorar Pelo MSN Diz que estava famoso Esse negócio E as pessoas Namoravam pelo MSN Tinha demais Negócio de namoro Virtual De namoro à distância Tinha muito Esse negócio Eu Pra mim Aquilo sempre foi esquisito Eu sempre achei O negócio de namorar Pela internet Estranho Eu sempre achei O namoro virtual Esquisito Porque uai Como é que você vai namorar E vai casar com a pessoa Com a qual você Não sente o cheiro Né Não sabe se a pessoa Tem cheiro de suor Se não tem cheiro de suor Não sabe o sabor Da saliva Enfim irmãos Da mesma forma O relacionamento com a igreja Não é possível Servir a Deus Só de casa E se envolver Só com a live de oração E achar que está servindo a Deus Isso não é possível A Beth está dizendo A igreja local Tem um amor muito grande Pelo pastor e membros E é lá que é meu teto espiritual Valorizo Glória a Deus Beth Maravilha Para essa palavra Então irmãos Eu queria pedir Os irmãos que estão aqui Que tem uma igreja local Que tem um pastor Fecha com seu pastor Abraça seu pastor Envolve com ele Eu não queria De forma nenhuma Que os irmãos pensassem Que nós Somos um grupo paralelo E que aqui Somos uma outra Entidade Diferente da sua igreja Não somos Não somos uma outra Eu tenho a minha igreja aqui Você tem a sua igreja aí E nós nos reunimos No clamor da meia noite Juntos Para orar Para buscar a Deus Para concordar na intercessão Para concordar na oração Não para criar problemas Irmãos Né O sangue de Jesus Tem poder Deus não nos levantou Para criar problema Deus não nos levantou Para criar divisão Deus não nos levantou Para fazer com que o reino Fique dividido Lutando um contra o outro O sangue de Jesus Tem poder Deus nos levantou Para somar Então nós estamos aqui Para somar Para orar juntos Para clamar Para buscar a Deus Mas para você congregar Irmãos Em nome de Jesus Para você envolver Com os trabalhos Da igreja local Para você envolver Com o seu pastor Para você envolver Com os ministérios Da igreja Nós precisamos envolver Com os ministérios Irmãos Nós que somos homens Vocês que são mulheres Os que estão aqui Que são jovens Que são adolescentes Você está aqui Recarregando as suas baterias Através do clamor Da meia noite Mas você precisa Devolver isso Em trabalho para a igreja Olha Hebreus 6.10 Deus não é injusto Para se esquecer Do amor que você tem Demonstrado para com ele Enquanto serve aos santos E continua servindo Amém irmãos A palavra foi pregada O recado foi dado Deu para os irmãos Entenderem o que nós Estamos querendo dizer Esta noite Em nome de Jesus Espero que sim Espero que vocês Recomendem Por favor Essa live salva Depois Tá irmãos Contribua na igreja local Irmãos Sem dismo Sem oferta Não tem como A igreja avançar Irmãos Tem umas pessoas Muito esquisitas Que falam Contra dismo Falam contra oferta Eu não consigo entender Eu não consigo entender Uma pessoa Que levanta Uma pregação Que aparece na internet Que começa a desenvolver O ministério Pregando contra dismo E contra oferta Eu penso que a pessoa Que se levanta Pregando contra dismo E contra oferta Por exemplo É uma pessoa Que ela está prestando Serviço ao maligno Sem perceber Irmãos Porque o anjo Não vai descer Para ofertar O anjo Não vai descer Para desimar Então a igreja local Precisa da sua contribuição A igreja local Precisa da sua ajuda A igreja local Precisa do seu envolvimento A igreja local Precisa do seu cuidado Senão não tem como Fazer o trabalho Para os irmãos Não tem como Pagar aluguel Não tem como Avançar Não tem como Enviar oferta missionária Não tem como Ajudar os irmãos Não tem como Manter o pastor Irmãos E a palavra Que a Timóteo Ela diz Que o obreiro Que é dedicado A pregação do ensino A pregação e ao ensino A pregação da palavra E ao ensino Ele é digno De duplicadas honras De duplicadas honorárias Irmãos Por exemplo Eu não sou pastor Titular de igreja Eu trabalho Eu tenho um emprego E tenho o meu ministério De ensino De pregação Mas tem pastores Por exemplo Que eles vivem Do ministério Irmãos E o pastor local Que ele está dedicado A pregação A apacentar as ovelhas A puxar A cuidar dos irmãos A orar A cuidar A ser uma referência Para os irmãos Ele precisa ganhar bem Eu preciso falar Isso aqui para vocês Irmãos Eu creio que Deus Está mandando dizer Isso aqui para você O pastor Que ele é dedicado A pregação da palavra Ministério do ensino Que ele está lá Na igreja local Apacentando e cuidando Ele precisa ganhar Muito bem Irmãos Porque você quer saber Uma coisa Nós pastores Nós recebemos Uma carga espiritual Muito forte Estão aqui Os pastores Que não me deixam mentir Minha amiga Pastora Maria Ângela Está aí Se ela estiver por aí Estiver ouvindo Me ajuda Não sei se o pastor Moisés está por aqui Se estiver me ajuda Meus amigos Pastores Se o Peterson Estiver por aqui Os pastores Meus amigos Que participam Da oração Do clamor Da meia noite Que estiverem por aqui Se puderem falar Se puderem nos ajudar Endossar O que eu estou falando O pastor Irmãos Ele recebe Uma carga espiritual Muito forte Sabe O pastor local E os irmãos Pedem conselho E os irmãos Trazem pedido Igual os irmãos Estão vendo aqui E a oração Para a enfermidade E orientação Para o casal E cuidado Para com a família Então o pastor local Ele abre mão De muita coisa Para estar ali Claro que o pastor local Ele passeia Ele vai tomar sorvete Ele vai viajar Ele vai para a praia Porque ele é ser humano Ele precisa ter uma vida Também É óbvio Mas o pastor Que ele é dedicado Ao ministério E que está ali cuidando Que está ali apacentando Ele precisa ganhar bem Ele precisa que você ajude Na manutenção da igreja Ele precisa que você ajude A trabalhar na igreja Porque ele sozinho Não tem condição de fazer Tá irmãos Então apoie a sua igreja local Apoie o seu pastor Em nome de Jesus Tá bem Deus abençoe vocês Vamos orar irmãos 69º Clamor da Meia Noite Pastora Mariângela Está dizendo aqui Saímos de uma reunião De liderança Agora Alguns ainda Devem estar dirigindo Amém Glória a Deus Maravilha Pastor Mariângela Sabe uma frase Que eu gosto sempre de usar Uma frase Que eu gosto sempre de usar É o seguinte Quem reúne Une Eu gosto muito de falar isso Então é muito importante As reuniões Viu Isso tudo é muito importante 69º Clamor da Meia Noite Pastora Mariângela Dê um abraço meu Ao pastor Moisés Transmita a ele Essa palavra Os irmãos que estão aqui De Cataguases Que são ovelhas Do meu querido Pastor Moisés A Márcia Denise O Fabinho Murilo Gisele Os irmãos que estão aqui Participando Do Clamor da Meia Noite Que são membros Da igreja Do pastor Anésio Meu amigo Pastor Anésio Transmita a ele Essa palavra Que eu estou dizendo Meus amigos Que estão aqui Que são da Casa da Benção Meus amigos Que são aqui Da Assembleia de Deus Meus amigos Que estão aqui Que são da Ágape Meus amigos Que participam aqui Que são da Maranata Meus amigos Que participam aqui Que são da New Life Meus amigos Que participam aqui Que são Do Ministério Levando Deus a Sério Transmitam a palavra A palavra aos seus pastores Tá irmãos? Em nome de Jesus O Adonai está falando O mundo hoje Diz que a igreja Não salva pessoas Mas sabemos Que a pessoa Salva tem o desejo De fazer parte De uma igreja Amém Glória a Deus Exatamente isso Irmãos Então que o clamor Da Meia Noite Seja um motivo Para você congregar Que o clamor Da Meia Noite Seja um motivo Para você chegar No seu pastor E dizer assim Pastor eis-me aqui Conta comigo Pastor onde o senhor Está precisando De ajuda Pastor como é que está A arrecadação da igreja Precisa de mais ajuda Pastor tá irmãos? Que Deus te abençoe Que Deus te recompense Dê um abraço No seu pastor Por mim Viu irmãos? O clamor da Meia Noite Não veio para dividir a igreja O clamor da Meia Noite Não veio para separar você Da igreja local O clamor da Meia Noite Não veio para tirar você Da igreja local Mas para somar Em nome de Jesus Receba essa palavra Pai querido Pai amado Eu entrego Nas tuas mãos A vida dos teus filhos E das tuas filhas Eu peço a ti Perdão Pelos meus pecados Perdão pelos pecados Dos meus irmãos Senhor meu Deus No processo Da intensidade No processo Meu Deus De te servir No processo Meu Deus De te adorar No processo No desejo Meu Pai De anunciar a tua palavra Muitas vezes Nós cometemos excessos Cometemos exageros Eu te peço Meu Deus Perdão pelos meus pecados Pelos meus excessos Pelos meus exageros Eu sei que muitos irmãos Se identificarão Com essa oração agora Meu Deus Eu sou muito intenso Eu sou muito exagerado E talvez eu cometa Senhor aqui Equívocos Talvez eu cometa Excessos Talvez eu cometa Exageros Eu te peço perdão Meu Deus E peço perdão Aqueles pelos quais Eu possa ter Atingido com meu excesso Com meu exagero Pai Eu te peço Que abençoe o clamor Da meia noite Abençoe a nossa busca A nossa oração Que o Senhor venha Perdoar os nossos pecados Que o Teu Espírito Venha se mover em nós E através de nós Fortalece-nos Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Através desse clamor Através dessa oração Conforme a Valéria Está dizendo Pastor Está no clamor Da meia noite Tem-me fortalecido Na fé E com o coração Cheio de alegria Que esta semana Estou participando De um congresso de líder E sou muito grato A Deus Pela minha igreja Glória a Deus IMW Qual é o nome Da sua igreja Valéria Depois você me fala Aqui o nome Da sua igreja Senhor Deus Abençoe os pastores Que estão sendo Representados Através das pessoas Abençoe o pastor Da Valéria O pastor dos irmãos Que estão aqui No clamor da meia noite Enche-nos com Teu Espírito Cura da Covid-19 Cura do câncer Meu Deus Cura das enfermidades Abre portas de emprego Abençoe os irmãos Que estão viajando Abençoe os que estão dirigindo Os que estão na estrada Livra os meu pai Do atropelamento Do capotamento Livra de todo mal Em nome de Jesus Cristo Manifesta a Tua bênção A Tua graça A Tua misericórdia O Teu poder salvador Meu pai Livra o Elias do coma Em nome de Jesus Cristo Livra a Bianca do coma Em nome de Jesus Cristo Cura os irmãos Que foram diagnosticados Com câncer de próstata Câncer na bexiga Meu pai Abençoe os relacionamentos Os casais Não permita Meu Deus Pois é o desejo Do meu coração Não quero Meu Deus Que o meu ministério Seja pedra de tropeço Que o meu ministério Venha roubar a bênção De alguém Que o meu ministério Venha frustrar alguém Tem misericórdia Nas nossas vidas Enche-nos com Teu Espírito Manifesta o Teu poder salvador E eu Te peço Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que se porventure Em algum momento Nós tivermos cometido Excessos Meu pai Em nome de Jesus Cristo Eu Te peço Venha nos socorrer Venha realizar o milagre Na nossa vida Venha me dar discernimento Meu Deus Não deixe com que nós Venhamos a fazer Qualquer um dos irmãos Tropeçar Ou se afastar Da igreja local Ou se afastar Do seu pastor Do convívio Da sua igreja Tem misericórdia Na nossa vida Perdoa-se Os nossos pecados As nossas falhas Perdoa-se Os meus pecados Tenha misericórdia Na minha vida Que onde chegar A minha voz Agora Meu Deus Que chegue a Tua bênção Abençoa-se Os pastores Que estão representados Aqui através dos irmãos No clamor da meia-noite Abençoa o pastor Daniel Meu pastor Abençoa o senhor O pastor Moisés Abençoa o senhor O pastor Anésio Abençoa o pastor Célio Abençoa o pastor Johnson Abençoa meu Deus O pastor Mariano Os pastores Que estão aqui representados Através dos meus irmãos Abençoa a Valéria A igreja metodista Wesleyana De Cataguases Abençoa o pastor Sebastião Calegari Abençoa a vida da Valéria A sua igreja local Em nome de Jesus Cristo Abençoa a pastora Maria Ângela Abençoa meu Deus Os irmãos Abençoa o clamor Abençoa a vida Abençoa a vida do Júlio Abençoa a vida do Júlio Da Liliane Do Pedro Abençoa a vida da Roberta Abençoa a vida do Roberto Abençoa a vida da Cléo Abençoa a vida da Lígia Do Cláudio Meu Deus Abençoa a vida do Bernardo Luque Em nome de Jesus Abençoa meu Deus A vida de cada um dos irmãos Tenha misericórdia em nós Perdoa os meus pecados Perdoa meu Deus Os meus excessos Perdoa meu Deus A minha influência Se ela não estiver sendo Positiva na vida dos irmãos Cura os irmãos de todo mal Manifesta o teu milagre Coloca meu Deus No coração dos irmãos O envolver-se com a igreja local Abençoar o pastor Abençoa a Bete Abençoa o Tristan Abençoa o Luís A sua avó Abençoa a Silvia O Rogério O Leleio O Adonai Abençoa o Betão A Neia Abençoa o Senhor A pastora Maria Ângela Abençoa o Hamilton Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Enche o Hamilton Com teu Espírito Santo Pai Eu te peço Tem misericórdia de nós Tem misericórdia da nossa vida Perdoa as minhas fraquezas Perdoa as minhas falhas Perdoa os meus erros Perdoa os erros dos meus irmãos Abençoa a Camila Abençoa o Gil Abençoa a Aline Abençoa o Billy Meu Pai Abençoa a Susana Abençoa meus irmãos Em nome de Jesus Cristo Nas tuas mãos Meu Pai Eu entrego o clamor Da meia-noite Peço a ti Que abençoe e console A vida da Ana E do Mauro Abençoe a Lana Abençoe a Sandra A Patrícia Abençoe meu Deus O Isaac Abençoe o Roberto Em nome de Jesus Cristo Pai Enche-os com teu espírito Nas tuas mãos Entrega o clamor Da meia-noite Peço a ti direção Peço a ti discernimento Peço a ti sabedoria No proceder Sabedoria com o que fazer Quais decisões tomar Que ações tomar Em nome de Jesus Cristo Eu entrego nas tuas mãos O clamor da meia-noite Entrego as vidas Que tem sido apresentadas Entrego a vida sua E seu filho Caio Peço a ti que cura O seu filho Em nome de Jesus Abençoe a sua mãe Meu Deus Abençoe a minha família Abençoe a minha mãe Neuza, meu pai Otelino Meus irmãos Rony, Juan, Alexandra Minhas cunhadas Marcele Abençoe a senhora Junaína Abençoe meu cunhado Paulo Meus sobrinhos Micael, Camille O Pablo, Nicolas Pai, abençoe meu ministério Tenha misericórdia da minha vida Abençoe a Leide Cura a garganta da Leide Restaura a saúde do Gabriel Abençoe os relacionamentos Pai, tem misericórdia Mais uma vez eu te peço Meu Deus Que nunca foi Nunca houve Nesses 69 clamores Da meia-noite A intenção Meu Deus De fazer com que os irmãos Deixassem de congregar Ou de prejudicar Qualquer ministério que fosse Continua a realizar o impossível Realizar o milagre Fazer o inédito Na vida dos irmãos Fortalece, abençoa, cura E liberta Em nome de Jesus Cristo Na tuas mãos Entrega o clamor da meia-noite Entrega esse 69 clamor Pedindo a tua misericórdia Pedindo a tua graça Em nome de Jesus Cristo Amém Irmãos amados Está orado Como diz o meu irmão Meu amigo Nas tuas mãos Nas mãos do Senhor Está entregue O clamor da meia-noite Está entregue A vida dos irmãos Estamos aí Cerca de 30 Mais de 30 irmãos No clamor da meia-noite Espero que o Senhor Deus te abençoe Que o Senhor Deus te guarde Que o Senhor Deus te livre do mal Estamos aqui no Senhor Esperando do Senhor Uma direção Esperando do Senhor O seu mover Tá irmãos Envolva-se com o seu ministério Envolva-se com a sua igreja Envolva-se com o seu pastor Tá Espero ser bênção na sua vida Ser um canal de oração Para que Deus te cure Te liberte Te sare Para que Deus te abençoe Te renove Para que a sua vida Seja cheia do Espírito Santo E nada mais além disso Tá irmãos Que Deus abençoe Em nome de Jesus O Adonai está falando Amanhã Clamor de número 70 Permitindo Deus Querendo Deus Se for a vontade de Deus Tá irmãos Em nome de Jesus Eu creio Acontecem coisas na vida da gente Que a gente pode não entender Acontecem adiamentos Na vida da gente Acontecem às vezes Afastamentos Acontecem reuniões Às vezes acontecem Moveres na vida da gente Que no momento Nós ficamos até bravos com Deus Nós ficamos irritados E nós pensamos Por que que Deus permitiu Márcia Dá um abraço No pastor Anésio Para mim Viu Márcia Fala com ele Da palavra dessa noite Márcia Que nós tivemos aqui Pedindo Orando Falando com os irmãos Que não deixem de congregar Que live Não substitui o culto Da igreja local Tá Márcia Dá um abraço Muito forte No pastor Anésio Na pastora Sueli Para mim Que são os meus queridos Meus queridos Na fé Então irmãos Se Deus permitir Se for a vontade De Deus Se Deus quiser assim Que nós estejamos amanhã Fazendo O septuagésimo Clamor da meia noite Que é O clamor de número 70 Se for a vontade de Deus Que nós estejamos fazendo O clamor de número 70 Nós estaremos aqui Se for a vontade de Deus Que nós não façamos Nós não vamos fazer Se for a vontade de Deus Que nós Não façamos O septuagésimo O clamor da meia noite Nós não faremos Nós faremos Se Deus quiser Nós faremos Se Deus permitir Nós faremos aquilo Que Deus fizer Que Deus permitir Porque a nossa vida Está nas mãos de Deus A sua vida Está nas mãos de Deus Nós pertencemos ao Senhor A nossa vida É do Senhor E que nós façamos Em mãos Em nome de Jesus Que a minha vida Venha fazer somente Aquilo que agrada ao Senhor Que a minha vida Venha fazer aquilo Que é da vontade dele Que eu seja canal De bênção Para a sua vida Que no momento em diante Que eu não for canal De bênção Para a sua vida Que o Senhor me tire Que o Senhor fale Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Até o próximo clamor Da meia noite Querendo Deus E permitindo Deus Até a nossa próxima live De estudo bíblico Permitindo Deus Querendo Deus Tá? Deus abençoe Em nome de Jesus Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Em nome de Jesus Amém Boa noite Beijo grande Beijo grande Beijo grande Beijo grande Beijo grande